Olá meninas, eu hoje estou aqui para mostrar como é que eu pinto o meu cabelo e o que é que nós vamos precisar. Eu já deixei, eu sei que está há dois dias, eu deixo sempre, eu pinto sempre cabelo com cabelo sujo, nunca pinto cabelo com, nunca pinto cabelo lavado. Um dia, dois dias e eu pinto. Eu já lhe tirei os nós, já o penteei direitinho, podem ver. E o que é que nós vamos usar? Em geral, eu vou usar, hoje eu vou usar esta tinta da Franck Probuste, o 11.0 e o 10.23. Mas eu costumo usar o da Garnier, aquele Wallia. Olha, eu agora não tenho aqui uma caixinha, mas eu deixo uma foto para vocês verem qual é que nós vamos precisar mais. Molas, piranhas, não sei como coisa, um pente, assim, fininho aqui na ponta. Eu, em geral, nunca uso os coisinhos que vêm nas embalagens, uso isto, ou seja, o potezinho e o pincel e o pincel e acho que é tudo e vamos começar. Aqui, assim, e vamos amarrar. Aqui, assim, e depois vamos aqui atrás da orelha, assim, e vamos amarrar. O cara deste lado, igual, atrás da orelha, este pente tem um, eu tinha um, mas a pontinha era mais fina e dava mais jeito. Eu comprei esta há pouco tempo, esta pontinha é grossa. E zumba. Assim, e agora aqui atrás, vamos dividir ao meio, mais ou menos. Assim. E prendemos. E este lado, igual. Pois bem. E esta tinta traz o que? Aqui dentro, claro. A postila, para a gente aprender como é que se faz. Vem o amaciador, para depois, quando a gente vai ao cabelo. Vem o coiso regulador, ou seja, a água, o leite regulador, de acordo? Vem o amaciador. E vem a tinta. E depois, eles ainda, ou, ainda oferecem um pincel. O que eu adorei, que ele é pequenininho, giríssimo. E até combinado aí com o meu coisinho. Ah, e depois traz umas lubas. Mas eu não vou usar estas lubas. Vou usar umas lubas minhas. Estas assim. Ok? E vamos começar por enfiar as lubas, para fazer a mistura. Vou começar por ouvir isto. Isto bem fechado. E com este biquinho, a gente abre. E eu vou começar por metê-la toda. Uma coisa que eu já estou a sentir. Esta tinta tem amoníaco. Chama-lhe a Jané. Coisa que a da Olia não tem. Eu que é muito... Por isso é que eu gosto muito dela. Mas eu decidi experimentar esta. E vou usar esta. Que está exatamente a mesma coisa. E o tal. E o tal. Eu vou abrir o tubo. E vamos misturar. Portanto, misturinha. Não vou virar para que não. Vamos começar. E eu também vou começar por aqui por trás. Por este lado. E eu vou começar por pequenas raízes. Esperar um bocado. Ou seja, coisar as raízes todas. E depois pintar o resto do cabelo. Ah, e eu começo sempre por trás. Percebe? Por... Por a nuca. E assim só. Por este. E vamos a isto. Tchau. Pegamos um pente E aplicá-los Isto atrás é mais ou menos ao olho Porque eu não estou a ver Os meus espelhos não me ajudam muito Mas é mais ou menos isto E fazemos assim Em seguida soltamos mais um bocado de cabelo E por aí fora E aí 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 Então Toys E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos esperar 20 minutos e eu volto já. Olá, outra vez. Então, depois de eu ter pintado a raiz, esperei 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Eles dizem 15, mas esperei 20. E depois aí sim, pintei o resto da tinta que tinha na taça, pintei o resto do cabelo. Fazendo assim, dividi-o a meio e fui fazendo assim para ele ficar uniformemente. A cor que ele ficou foi esta. Eu não sei se vocês conseguem ver a cor que ele ficou realmente. E esperei mais 10 minutos. Depois de esperar os 10 minutos, eu lavei com os meus shampoos, com este. Ups. E com esta, com estes dois shampoos. Este é para desclareia e este é para tirar os laranjos, os amarelos, aqueles amarolados. Prontos. É o shampoou roxo. Eu vou fazer a resenha dele no blog. Assim. Eu já tenho as fotos tiradas e tal. Só ainda não fiz a resenha. Mas eu vou fazer. E depois passei o condicionador. Que eles traziam mais a minha máscara da Elsev. Da L'Oreal. Que acabou. Tenho que comprar outra. E depois sequei. Cortei as pontas. Mas não porque ele ficou seco. Não ficou seco. Realmente ele não ficou seco. Ficou muito. Ficou bem. Eu cortei porque em geral eu corto. Regularmente. E ele ficou assim. E eu gostei. Gostei imensamente. Do efeito. E de como ele ficou. E a única coisa que eu tenho a dizer. É que aquela tinta tem amonê. Como eu comentei no início. E eu não gosto. É o único senão da tinta. Porque depois faz mal à cabeça. E o nariz. E pronto. Mas tirando isso. É boa. Gostei imenso. E pronto meninas. Depois sequei. Com o secador. Fiz escova e tal. E assim. E gostei imenso. Espero que gostem. Comentem a valer e inscrevam-se. E muitos beijinhos. E muitos beijinhos. E muitos beijinhos.